Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Móvios, o sistema de controle financeiro pessoal mais bem avaliado do Brasil. É um imenso prazer contar com a sua audiência. Meu nome é Victor Leitão, eu sou especialista em finanças pessoais e o tema do vídeo de hoje é como começar a investir em ações. Porém, antes de começar, eu quero pedir que caso você seja novo aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque isso nos ajuda bastante a continuar levando conteúdo de qualidade sobre a educação financeira para você e para todos os outros brasileiros. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Roda a vinheta! Uma ação representa a menor parcela em que se divide o capital de uma empresa organizada em forma de sociedade anônima, S.A. Ao colocar suas ações na bolsa, a empresa passa a ter valor acilhante, para mais ou para menos, de acordo, dentre outros fatores, com a oferta e a procura. Investir em ações é como se tornar sócio da empresa, participando dos lucros e dividendos da corporação, além da valorização do preço de suas ações. Se, por exemplo, a empresa enfrentar dificuldades em sua lucratividade, também terá seu retorno impactado, e isso fará com que o valor de suas ações diminua. No entanto, investir na bolsa é uma grande oportunidade para proteger o seu dinheiro contra o aumento da inflação no longo prazo e alcançar maiores retornos, principalmente se compararmos com títulos e propriedade. Quer investir em ações, mas não sabe por onde começar? Não deixe de conferir este vídeo até o final, pois eu vou te contar quais são as oito etapas necessárias para começar a investir em ações. Bora lá! 1. Conheça o mercado de ações Conhecimento é uma das partes mais importantes quando se decide investir em ações na bolsa. Os filmes costumam retratar este tipo de investimento como uma montanha-russa extrema, onde fortunas são ganhas e perdidas a cada instante, quando na realidade este não é o caso. Sim, o mercado de ações tem altos e baixos e está envolto em riscos. Acontece que, se você conhecer bem o mercado e fizer boas pesquisas, será capaz de fazer investimentos mais seguros. 2. Entenda que o mercado é flutuante Um aspecto importante ao se decidir por investir em ações é saber que os seus preços flutuam para cima e para baixo, mas quanto maior a duração do investimento, maiores as chances de ganho de capital. Por isso, disse que investir em ações é um investimento de longo prazo. 3. Busque informações Com o crescimento do acesso à internet, está cada vez mais fácil buscar e conseguir informações qualificadas. Sendo assim, se informe ao máximo antes de decidir por alguma aposta em ações. Alguns sites, como o da B3, antigo BMF Bovispa, são extremamente úteis para acompanhar apotações. Jornais e revistas também são importantes ferramentas para saber sobre o desempenho do mercado e da economia. 4. Escolha uma corretora As ações são comercializadas por meio de corretoras e não são difíceis de serem encontradas no mercado. Para começar suas operações, é necessário abrir uma conta em um desses locais, de modo que você consiga fazer a transferência de dinheiro para eles, através de DOCs ou PETs. Caso uma corretora quebre, o único dinheiro que você pede é o que está custodiado por eles, pois os títulos, ou seja, os pedacinhos de empresa que você está comprando, esperando que dê lucro, ficam assegurados como sua propriedade. 5. Negocie títulos Já há algum tempo que a compra e venda de títulos podem ser feitas pela internet com o chamado Home Broker. Através do código fornecido pela corretora por meio do respectivo site, é possível acompanhar gráficos, verificar a possibilidade de venda e compra imediata, além de outras informações que auxiliarão na tomada de decisão. 6. Tenha uma abordagem de investimento disciplinada É fato que a volatilidade nos mercados faz com que os investidores percam o dinheiro. No entanto, aqueles investidores que colocam o dinheiro sistematicamente e nas ações certas apresentam resultados melhores. Por isso, é prudente ter paciência e seguir uma abordagem de investimento disciplinada, além de manter o quadro amplo, diversificado e de longo prazo em mente. 7. Invista qualquer quantidade É possível que mesmo valores pequenos sejam investidos em diferentes modalidades de ações. Entretanto, normalmente, a mais comum e mais procurada por quem está começando são os chamados fundos, que é o meio mais seguro para quem ainda não compreende bem o mercado, mas que deseja iniciar seus investimentos já. 8. Compare as corretoras Assim como qualquer produto ou serviço que você esteja pesquisando, é importante que, antes de começar a investir, você faça uma comparação entre as corretoras. 9. Os valores de comissão e taxas de administração praticados no mercado divergem de uma empresa para outra. 9. O mercado de ações é algo que existe cautela e o máximo de informações sobre as modalidades disponíveis. 10. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais este conteúdo. 10. Como vocês puderam perceber no decorrer do vídeo, o mercado de ações pode trazer bastante retorno, mas ele deve ser considerado um investimento de longo prazo. 10. Agora eu queria pedir mais uma vez que, caso você seja novo aqui no canal, já se inscreva e ative o glorioso sininho para receber as notificações de novos vídeos. 10. É uma pequena atitude para você, mas que nos ajuda bastante. 10. Deixe também nos comentários seu feedback sobre o vídeo e sugestões de temas para os próximos vídeos. Isso também ajuda bastante a gente a dar continuidade nesse projeto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri